Vem comigo porque hoje você vai aprender a fazer a ambrosia, essa delícia que pode ser servida como uma sobremesa, que é um doce tradicional. Esse doce chegou aqui em Goiás há muito tempo. Eu tô de touca e tudo porque quem vai me ensinar a fazer essa receita de ambrosia, essa delícia, é a Marilda que tá aqui do meu lado. A Marilda, gente, já faz e come essa receita há 54 anos. Pensa, quem ensinou você foi a sua mãe, mas a sua avó, sua bisavó, todas já fizeram essa receita de ambrosia, né? Todas. Isso tá na minha família há muitos e muitos anos. É super tradicional e toda festa tem. Muita gente fala que a ambrosia é um doce nobre. É ou não é? E por que é, se for verdade? Ah, eu acho que começou em Goiás. Começou ou não? Isso deve ter começado no começo, acho que veio de Portugal, né? E as famílias tradicionais de Goiás também, famílias grandes, eu acho que toda festa tinha e tem. Eu acho que uma família tradicional goiana sabe, conhece e gosta da ambrosia. Então no Natal tem? Sempre tem. No aniversário tem? Sempre tem. Toda festa comemorativa? Toda festa comemorativa tem ambrosia. Eu acho que eu vou lá pra sua casa, hein? Me chama pra essas festas aí que eu vou adorar. Não só ambrosia, todos os doces. Eu tô vendo aqui que os ingredientes são poucos, né? Super poucos. Tem leite, o açúcar, canela e cravo e ovos. Isso. Muito simples. Muito simples. Agora me diz um negócio, a receita aqui de Goiás é diferente lá de Minas Gerais? Diferente. Algumas são parecidas, outras são diferentes, mas a maioria da ambrosia de Minas é feita com leite talhado. E qual que é mais gostosa? Ah, eu gosto a nossa. Ah, de Goiás. O Goiân é Goiân. Vamos lá então, vamos para os ingredientes da nossa receita de hoje. Já falei um pouquinho, mas a gente vai dizer exatamente a quantidade dos ingredientes pra você. 500 gramas de açúcar, 3 litros de leite, canela e cravo a gosto e 10 ovos batidos. Ingredientes anotados, a gente tá aqui agora na Cozinha Industrial da Marilda. O nosso amigo tá até aqui fazendo outro doce ali, mas nós vamos focar nessa panela aqui, né Marilda? Qual é o primeiro passo pra quem tá em casa agora já ir fazendo pra não perder o time do negócio? É assim, a ambrosia, ela pode ser ou douradinha, que a gente queima o açúcar, ou pode ser mais clarinha, que muita gente gosta, que não precisa queimar o açúcar. Depende do que a pessoa quer fazer. Depende do gosto, é. Ah, beleza. Uma eu fiz mais douradinha, agora não. Então a gente coloca as 500 gramas de açúcar. Certo, a panela já tava meio aquecida já, né? Já, a panela já estava um pouco aquecida já. O cravo, pode me dar o cravo. O cravo vai se colocar agora. O cravo da gosto, eu coloquei uns 10, umas 3 raminhas de canela. Você já colocou o cravo e a canela juntos aí, né? Isso, já. Olha, começou a queimar aqui um pouco o açúcar, mas como eu que ela era mais branquinha, eu já vou colocar o leite. Então antes mesmo de derreter todo o açúcar ali, você já vai... Sim, pra quem gosta dela branquinha, clarinha, né? Quem gosta dela bem dourada, é só deixar fumar o açúcar. Nossa, e esse cheiro da canela, ele predomina aqui o ambiente, né? Agora ele ferve aí. Ele vai ferver aqui uns 20 minutos. Olha, enquanto o açúcar e também o leite estão lá cozinhando, a gente vai fazer aqui um outro passo já com os ovos. Exatamente. Tem muita gente que bate as claras e depois coloca as gemas. Eu já adianto e coloco todos os ovos juntos. Então são 10 ovos que eu bato com gemada tudo junto. E a minha preocupação é com o cheiro mesmo, não vai sair. Não, não vai. Não precisa preocupar que não vai ficar aquele cheiro de ovo. Não vai. E aí a gente bate bem até ela virar uma gemada. Não tem um tempo específico. Tá prontinho, não tem segredo. Não, não tem segredo. É só deixar bater. Você tava me falando aqui enquanto a máquina ali funcionava, essa batedeira, que antigamente era no braço. No braço. Era difícil. Demorava lá, sei lá, 40 minutos. Você até vai dar pra baixo, né? Aí você colocava no prato, virava pra baixo. Se não caísse, tá bom. Exatamente. Hoje tá mais moderno. Hoje tá mais moderno. Antigamente era a clara e depois a gema, agora eu já bato tudo junto. Bem moderno. E aí se sua tia ver isso aqui, batendo tudo junto, ela vai surtar, hein? Vai surtar. Então é que ela não assista, né? É a hora que ela não assiste, minha tia Ney. E agora você vai pegar isso aqui e vai colocar lá naquele... Isso. Naquela cauda lá. Naquela cauda que ela vai ficar no chão. Exatamente. Então vamos lá. Pronto, olha. Tá aqui, não mexeu, tá do jeitinho que você deixou. Isso. O fogo fez por conta aí. Isso. A cauda já engrossou. Certo. 20 a 25 minutos. E aí a gente despeja essa gemada toda aqui. O cheiro aqui, ó, tá maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ficar uma delícia, Marília. Delícia. Eu tampo pra ele cozinhar bonitinho. Você vai ver que ele vai virar uma mantinha aqui dentro, cozida. E aí não tem perigo depois que o fogo, claro, tá baixo dele sair pra fora. Não, não. Então vai ficar ali. Vai ficar ali. Mais uns 20 minutos. Uns 10 minutos. Depois eu corto ela, viro, ela cozinha do outro lado. E aí mais 20 minutinhos, desliga, tá pronto. Ok, então vamos esperar, né, gente? Já que tem que esperar, não tem outra opção. Porque a boca aqui, ó, já tá cheia de água porque o cheiro que tá vindo aqui, vocês não têm ideia. Eu vou abrir um parêntese aqui porque ainda a receita não tá pronta. Porque eu tô de touca, a Marilda também tá de touca. A gente tá aqui em uma cozinha industrial, o fogão aqui gigante, com fogo, um calor absurdo. Mas os cuidados aqui são rigorosos por causa da vigilância sanitária, né? Tudo aqui direitinho, não pode sair nada do rigor. Sim, sim, sim. Nós temos também nutricionistas, nós temos uma equipe aqui que ensina os meninos a tá cuidando dessa parte de etiquetação, de validação das coisas. Não deixa nada vencendo, a gente tá sempre a cozinha organizada, sempre passando, né, as meninas da nutrição vêm e passam a vistoria aqui toda semana. Nem meu topete escapou. Não teve jeito, tive que colocar a touca. É, teve. Então, tudo aqui, gente, é feito com o maior carinho, né? Essas receitas são lá de muito tempo atrás. São de verdade mesmo, que a gente comia na casa da minha avó, que minha avó comia na casa da mãe dela e por assim em diante. Veio mesmo da nossa família, veio de Goiás, veio de Itaberaí, é nossa raiz e qual o projeto, qual o propósito meu? Valorizar o goiano, valorizar realmente a culinária goiana, a quitanda goiana, né, pra que não se perca. Eu valorizo demais o goiás, eu amo demais o goiano e de verdade, tudo que a gente faz aqui na Casa Elza é tradição e é o que eu sempre comi em casa. E tudo tá aqui na cabeça, tudo. Não esquece. Não, eu passo, eu passo a bisturinha em tudo, eu sei todas as receitas. Que maravilha. Todas. Será que demora mais? Acho que já tá quase pronta. Tá quase pronta, já. E tá pronta? Não, ela cozinhou. Essa parte de cima só, né? Essa parte tá pronta. Então, o que a gente faz? Eu aprendi assim, a gente parte em cruz e vira a mantinha. Tá vendo que ela virou uma mantinha e você vai virando ela pra ela cozinhar do outro lado. Cozinhou de um lado, agora você vai fazer ela cozinhar do outro. Exatamente. Aí é mais uns 10 minutinhos novamente. 15 minutinhos aqui. Isso. Essa vai ficar mais branquinha. Então, aqui não precisa tampar mais, né, Marina? Não, não precisa tampar mais. É bom que a gente já fica olhando, a mantinha já engrossou, já virou, então ela já cozinhou. Então, não precisa tampar de novo. Então, é só ficar vigiando aqui mais uns 20 minutinhos pra engrossar mais o caldinho, pra dar mais uma cozinhadinha e tá pronta. Mais uns 15 minutos. Mais uns 15 minutos. Pronto, gente. A nossa ambrosia tá pronta. Olha só, tá aqui na mesa. A nossa não, né? A ambrosia é da Marilda, mas que eu vou experimentar porque eu tenho certeza que ficou uma delícia. 40 minutinhos, né? Foi bem rápido. Sim, 40 minutinhos. Se o pessoal for receber algo em casa de surpresa, pode fazer porque eu tenho certeza que eles vão gostar. E essa canela que ficou aqui por cima, ela continua pra dar aquele gosto e soltando ainda mais o sabor. Sim, e na geladeira ela vai dar mais um engrossadinho. Então, vamos experimentar? Vamos colocar aqui, então. Eu põe pra você. Ah, claro. Muito obrigado. Tá ali a ambrosia. Hum, deve ficar uma delícia. Não tenho dúvida disso. A minha avó faz uma parecida com essa. Fica mais ou menos igual. Ela gosta dela mais escura. É. Tem gente que também gosta, né? Tem essa preferência. Sim. Você vai experimentar também? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou esperar a Marilda ali, porque olha só, gente. Essa tá novinha, fez agora. Dá pra mostrar aqui, ó. Olha aqui. Que coisa maravilhosa. A Marilda, vamos juntos agora, então, Marilda, experimentar a ambrosia. Sensacional. Aprovadíssimo. Você que pegou essa receita, não deixe de fazer. Eu tenho certeza que você vai adorar. Essa aqui eu posso levar pra casa? Pode. Agora todo mundo em Goiânia, só por exemplo. Pronto. Não só em Goiânia, viu? Em todo o estado de Goiânia. É verdade. Obrigado, Marilda, por ter recebido a gente aqui. Muito obrigado por ter aberto as portas, por ter ensinado essa receita. E aí você de casa pode fazer também. É isso aí. Então tá. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.